A região oeste fechou o primeiro semestre deste ano em queda no número de empregos. Segundo a pesquisa feita pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, ao todo foram mais de 5 mil trabalhadores demitidos, sendo 700 apenas em junho. No acumulado do último ano, houve um corte de mais de 8 mil pessoas. Santana de Parnaíba pode oficializar com o selo de instância turística do Estado de São Paulo por ser um município de ponto turístico e religioso. Mas para isso, é preciso que a Assembleia Legislativa aprove um projeto de lei de autoria do deputado Marcos Neve pedindo a inclusão do município no roteiro turístico. Legal, né? E o Circo de Pulgas tem apresentação garantida neste domingo, às 16h, no Teatro de Barueri. A entrada custa R$ 5,00 e pode ser adquirida na própria bilheteria do teatro. Mas além desta opção, Adaljiz Apiri separou várias dicas que vão do cinema à exposição. Então, Dal, quais são as novidades da agenda cultural de hoje? É isso aí, Keca. Começando com o Animamundi. Os apaixonados por cinema de animação já têm agenda lotada para este final de semana. É o Festival Internacional de Animação do Brasil, entretenimento para a família inteira. Em sua 23ª edição, serão 450 filmes em exibição de 40 países ao redor do planeta. As produções brasileiras lideram a programação, viu? 108 filmes. Entre os destaques da mostra, de longas metragens, está a pré-estreia nacional de O Pequeno Príncipe, que é uma produção francesa bastante elogiada no último Festival de Cannes na França. Mais informações no site animamundi2015.com.br Por favor, pode me desenhar uma ovelha? Eu sempre quis encontrar alguém com quem dividir essa história, mas... Acho que esse mundo simplesmente tem que crescer. E chega as telonas Homem-Formiga, personagem clássico da Marvel. Esse herói que tem que diminuir em escala para crescer em força e, então, salvar o planeta. No elenco, Paul Rudd e Michael Douglas. A suit tem o poder. Você tem que aprender a controlar ela. E esses são seus maiores alias. Você é meio que linda. Quando você é pequeno, você tem super-fície de força. Você gosta de um balão. Então você precisa saber como a punch. Você quer me mostrar como a punch? Show me how a punch. Baseado em um dos processos judiciais mais controversos da Holanda, esse longa conta a história de Lúcia. Uma enfermeira sentenciada à prisão perpétua por ter matado pelo menos sete bebês e idosos. Ela foi chamada por toda a imprensa na época como anjo da morte. Um, dois, três, quatro, 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 um, dois, três E para fechar as estreias da semana nos cinemas, sentimentos que curam. Mark Ruffalo vive um pai maníaco depressivo que tenta retomar a relação com sua esposa, papel de Zoe Saldana, assumindo total responsabilidade das suas duas filhas. Mas as jovens bagunceiras não tornam a missão do pai algo tão fácil. Ela não queria, half the people they knew were going bananas. So they got married, and they had me, and then my sister. We were happy. I know there's more to it than that. There always is. Maggie! I'm not manic, I'm fine. Men, men like to live free. That's why we have balls. We know Daddy would never hurt us, but it's hard for people to understand that. Why can't Daddy live here with us? There's a way better hook than you. I think if you could stop drinking, and take your lithium, then Mommy would let you come home. I got into business school. Here's my proposal. I go to New York, you move in with the girls, and you take care of them. Me? Most men would be completely emasculated by having their wife go off to be the breadwinner. Maggie! Maggie! I love you! Hey! I'll kill you! That was so embarrassing! Do you want me to pick you up after school? No! Bom, essas são algumas opções de estreias neste fim de semana. Agora, um filme que continua em cartaz e está fazendo o maior sucesso é Meu Passado Me Condena 2, que dos filmes nacionais bateu o recorde de bilheteria no primeiro final de semana para mês de julho. Fábio Pochá comentou esse sucesso. Na verdade, o cinema nacional este ano está indo muito mal, não vai bem. Depois do Loucas para Casar, nenhum filme chegou a um milhão. Está muito difícil este ano. O mês de julho é um mês ótimo porque é férias, mas é um mês dificílimo porque é férias. Porque tem o Jurassic Park, tem o Exterminador do Futuro, tem Minions, está tomando porradas de todo lado. Eu acho que o Casey, Meu Passado Me Condena, que foi uma série, virou uma peça, virou um filme, ele tem uma força. As pessoas gostam daquele casal, torcem por aquele casal e vão ao cinema ver uma comédia romântica brasileira, muito simpática, que eu adorei fazer e acho que você vai gostar de ver. E falando em comédia, vamos falar do Festival Rizadaria, que vai até o final do mês com mais de 600 espetáculos, a maioria gratuitos, em 35 endereços em São Paulo. E a Keca marcou presença em um dos eventos deste festival e bateu papo com vários humoristas brasileiros. Nos últimos anos, o humor brasileiro vem recebendo mais espaço. Os comediantes conquistaram o público, mas fazer rir parece fácil. Só que enquanto uns se divertem, outros criticam. E como os humoristas lidam com isso? Eu gosto, até fico grato assim, pô, foi construtivo, obrigado, aprendi, valeu. Agora a crítica destrutiva, depreciativa, agressiva, gente que vem pra humilhar, aí não tem vez mesmo, assim, na internet, muitas vezes eu pego os caras e falo assim, Cortese, não tá bom, Cortese, você devia fazer isso, opa, legal, tá me dando uma dica. Mas te afeta? Se o cara vem agressivo, escroto, só não me afeta porque eu já bloqueio, eu já excluo. Eu acho que o legal é ouvir quem tem de legal pra ouvir, entendeu? Não dá pra você, se você for lá na internet e ver o comentário das pessoas, são comentários muito de ódio, rasteiros, assim. O legal é ouvir pessoas que você gosta, pessoas que te interessam, e ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Eu acho que o cara que escreve precisa pensar melhor, e o cara que lê também precisa ver que aquilo foi escrito, às vezes, por um moleque que não tá nem, não tem nem fundamento, sabe? Às vezes você recebe uma clica, você se preocupa muito com a crítica, aí você vai ver quem escreveu é o homem de ferro, sabe? Tipo, é um cara que nem existe, né? O cara tá lá só pra zoar. A inovação é fundamental para que os comediantes sempre mantenham o seu humor atual. Eu procuro tá me renovando, eu procuro tá vendo muito o que tá acontecendo, assistindo muita coisa, observando os colegas, e tentando estudar se a linguagem que eu tô usando em determinado produto é uma linguagem que dialoga com esse momento nosso, e com esse nosso jeito de ver televisão, no caso da TV. Comediante é obrigatório ele se reciclar o tempo todo. Acho que essa pergunta é muito boa. Eu acho que todo mundo deveria ir atrás de reciclagem pra gente crescer cada vez mais e ser vanguarda. A gente faz bastante pesquisa, né? Então a gente gosta muito de treinar, a gente vai muito a festivais pra saber o que as pessoas estão fazendo. A gente foi num festival na Espanha agora, aí viu o que os grupos da Europa e alguns da América Latina estão fazendo. Então eu acho que pra gente essa pesquisa é parte do trabalho também. E para alguns humoristas, a brincadeira não deveria ser levada tão a sério. E rir talvez seja a melhor saída. Os humoristas são os precursores de fazer isso bem, assim, no meio dos profissionais. Porque a lógica do trabalho é, eu vou zoar com outras pessoas, por que eu tenho que me ofender se eu me auto-sacaneio ou se alguém me zoa? Não! Então primeiro o cara tem que saber rir de si mesmo. E aconselho que todo mundo faça o mesmo, assim. Rir é sempre o melhor negócio, mas saber rir de si mesmo é uma garantia de que você vai ser um profissional descolado, que você não vai sofrer tanto por uma crítica, que você vai sofrer menos com o pé na bunda e por aí vai. A programação completa do festival você confere no site risadaria.com.br. E pela primeira vez no Brasil, 50 grandes fotografias da National Geographic. A atração, que celebra os 125 anos da revista e já visitou cidades como Berlim, Las Vegas e Praga, revela histórias de alguns dos cliques mais memoráveis do último século. Imagens inesquecíveis, como a mundialmente famosa menina Fegã, clicada por Steve McCurry. Tem ainda o trabalho com chimpanzés de uma antropóloga britânica, registrado pelas lentes de Michael Nichols, que também tem um outro impressionante trabalho exposto. O fotógrafo construiu um sistema de escalada para fotografar uma sequoia gigante de aproximadamente 100 metros de altura e com pelo menos 1.500 anos de idade. Foram necessárias 84 imagens para compor a foto. Bom, essas são algumas dicas para o seu final de semana. Espero que você aproveite. A gente se fala na semana que vem. Queca! Muito bom! As dicas realmente estão imperdíveis. Obrigada, Dal. E o Alphatieno News termina por aqui, mas não deixe de seguir as nossas páginas nas redes sociais, que é facebook.com.br alphatienonews ou siga a gente lá no Instagram, que é instagram.com.br alphatienotv. Eu fico por aqui. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho